E não é certa vez, é dia E o mundo diz acaso Sombra de rio quando coloque Seu rosto é perfeito, sem nenhum detalhe Não pode nem desfadeir Você faz drogas em seguida Não lhes busque as e brincos pra querer Se você... Eu tenho medo, 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 medo E a hora, medo, medo, medo Um abraço Uma boa noite